O que nós vamos comer hoje? Então, hoje tem aquela saladinha light song, né? Aquela saladinha gostosa, então você tem que aprender a temperar direitinho a sua salada. O pessoal tem falado que a gente só faz vídeo de gordo, 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 com muita gordura. Então, saladinha pra você. Vamos temperar essa salada? Vamos temperar. Como é que a gente faz? Primeiro, vamos ver aqui, ó. Alface, cebolinha, tomate, não é isso? Como é que a gente faz isso aqui? Vamos temperar com um pão cada um. Aí você pega... Maionese. Maionese. Tempera aqui, ó, com essas carnes arredondadas aqui, ó. Eu vou botar aqui no meu. Eu também vou botar aqui no meu. Agora a gente vai temperar a saladinha. Pode, pode com a mãozinha mesmo? Pode com a mãozinha, porque aqui é orgânico, né, gente? Aqui é orgânico, aqui não tem essa história, não, não tem? Ó, bota mais aqui. Olha aí. Nem esperou que eu tomei não. Hum, hum, é a melhor salada da sua vida. Faz em casa que você vai adorar. E curte nossa página no Face. Se inscreve aqui e curte a página, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Mas que delícia. Hum, olha. E aí Tchau. E aí Tchau.